Gastão Wagner de Souza Campos, eu sou médico, professor da Faculdade de Medicina da Unicamp. Estou apoiando o Márcio Pochma porque Campinas merece ser cuidada com mais atenção, com mais humanidade, como o Márcio tem demonstrado que vai fazê-lo. O programa de saúde do Márcio é muito bom, ele vai recuperar a saúde de Campinas, dobrar a capacidade de atendimento dos centros de saúde, criar um sistema de porta aberta, de racionalizar para diminuir e quase terminar com as filas de acesso aos especialistas, aos hospitais, vai investir na construção do Mário Gatti, na ampliação do Mário Gatti, terminar o Ouro Verde, fazer parcerias com o Hospital da PUC e da Unicamp. E por isso muitos médicos, muitos profissionais de saúde, nós estamos com o Márcio Pochma, porque junto com ele, nós estudamos, nós vimos que é possível e sabemos que ele vai fazer uma cidade melhor, ele vai cuidar de Campinas da forma que nós merecemos. Nós, Campinas, não merece o descuido, o descaso que vem recebendo nos últimos anos. E aí E aí